É mais ou menos essa de vocês, né? Luana, meu filho, o que que é isso? Tamar aqui conversando. Se tem vida melhor, o que foi isso? A festa de ontem foi boa, não foi, Luana? Aqui, ó. Pra mostrar. Deixa eu mostrar aqui os olhos azuis, dessa linda. Olha o macho do meu. Não, o senhor é feio. Não é azul, é porque a gente é coxinha. Ô, Vitória, Luana bebeu muito ontem? Coxinha. Escorou lá na calçada. É o quê? Se escorou na calçada. Eu não tô acreditando, Luana, tu fez isso, Luana? O bando da praça virou um cão bem... Me prendeu bem na praça. É sério mesmo? Me dando nele. Ei, é sério mesmo? Que não vem, que não chega, que não aparece, que não tem esse ele. Cadê o ele? Ele vem. Ele o quê, Luana? Não tem um ele. Não tem, não tem ninguém. Aí, às vezes, alguém enche o pudecão, né? Que não tem pudecão e nem pudecão, hein? É por isso que tem ele. Tem que tá cuidando das pudecões. Eu sei, eu sei. Não tem pudecão, né? Tu não bebe nada perto, tu só tem arranque. Sai do canto. Agora, essa dali. Essa dali. Eu não tenho nada a ver. Ela vira o litro, viu, minha gente? Não, não. Ela vira... Uma pituzinha... Uma pituzinha com limão. Já, todas. Ela nem bebe, ela nem corte, mas eu já ouvi relatos. eu não sei que não bebe não vitória não bebe não vitória farra sem bebê ela certa tá ela agora com um copo eu fico beba minha filha eu bebo mas eu bebo um copo um copo já é a fã mas fala a verdade joséma bebo ou não bebo? bebe não, ela bebe um pouquinho vamos lá então bora levantem daí cheio, vamos lá então bora essa lua não tem jeito não viu bora ali perguntei se joséma bebe porque eu acho que joséma bebe sim bebe nada a teringa tá ali no meio também olha isso mas se chegar eu vou chegar eu vou dar um abraço vai 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 tói dá uns uns peta eléctrico vai queimar os esquemas de teringa vai queimar os esquemas de teringa vai queimar os esquemas de teringa teringa agora essa dali ela tá doida para arrumar um namorado não essa não é essa é é o Bunda, nem teringa luana ok oh teringa, ei, mas olha seria, você não tem coragem nela uma mulher dessa altura aqui ó olha Agora o Tiringa se aproveita, né? E já quis casar com tu, Joselma? Já, mas eu falei logo pra ele, ó. É, Joselma é casada aí também. E, Brenda, e aí, Brenda? Eu já pedi o tanto em casamento hoje, tu nem imagina, não foi, Luana? E, menina, olha que ela vai se encalhar primeiro do que eu. E tu não quer, não? É o quê? Mas, Joselma? Agora eu acho que de noite ele não dorme, não, agarrando, Brenda, fica só sonhando. A vida dele vai pedir, eu quero ser seu cunhado, eu quero ser seu cunhado. Aí, toma um banzinho de piscina lá com ele, Brenda. Agora se você agarrar tão, então ainda não? Olha a cara de tõe, não tem nada, né? São Luís do Quitu de Alagoas, maluco... Pra todos os cornes de São Luís do Quitu de Alagoas. Como é o nome, né, Charles? São Luís do Quitu de Alagoas. 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 É, nós estamos juntos, volta pra arrumar que linda. Manda um alô pra eles. Alô pra vocês, rebaio de curto da fé. O que mais gosta é quando o povo te chama de cunhado. Ai, Deus, pra você com a gente todo. Eu vou adorar o filho dentro de vaca. Isso é nóis, isso é nóis. Depois é nóis no fela da puta, senhor. E aí? E aí? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar, né? Pra carrear pra agora. Vou tá pregada. Eu trabalho, Vanessa não. Ah, quer arrumar? Eu tô trabalhando mais que vocês. Vanessa é só a boniteza. Ela fica só olhando de hoje. Galera do paredão de milagre. Vamos embora, vamos embora. Vou tá pra atorar. Eu trouxe os pompons. Cadê? Tu não vai me dar um, não? Cadê? Fica a doida. Vamos ver se arruma um namorado lá pra tu. Aonde? Lá. Mulher, não tem homem alto aqui no sertão, não. Já rodei o Pernambuco todinho. Arruma um pequenininho, amor. Não, quero não. Quero alto. O hospital. E aí? Luana, quer arrumar um namorado? Quem não tem a manha? Quem não tem a manha não entra, não. Isso é a instrução de um profissional. Porque ali pra aguentar tem que ser mais. Olha o tamanho da pila da puta. Vamos embora. Essa daí é, viu? Aí, escutou? Quem não tem a manha não entra não. Porque pra aguentar a mulher desce a manha. Eu gosto de salto alto. Eu... Solto aqui. Imagina, eu tô com salto. Tem quem é tamanho? Eu fico no batião. Tem 1,87. Tem 1,80. Tem 1,80. Ah, é topé. Tem 1,20. 1,59. 1,20. 1,20. Tem que arrombar. Fica do lado dela aí. Fica do lado dela aí. Fica do lado dela aí. Nossa, tá tirando onda porque eu sou pequena aqui. Ah, fala pra ela que na cama as diferenças se igualam. A cara de Luana. São nos menores perfumes que tá os melhores frascos. Mas também são nas menores serpentes que tá o pior veneno dessa porra. Ainda a senhora me lasca, né? Eu gosto do desafio. Eu gosto do desafio, porra. Que nada, meu irmão. Bora trabalhar. Vamos embora. Botar pra atorar. 28,77. Arras e Tiringa. Deputado Federal. Bora. Bora. Vou ficar gravando no carro que eu sou dessas. Agora esse tirinho eu não sei não. Breda, não tem coragem não, Breda. Ô, Tiringa, agora o seu filho não gostou muito não. Doutor, você se dá uma baixa nele não. Hã? Teu filho tá gostando muito dessa conversa aí, né? Não tá? Dá uma baixa, Tiringa. Eu não quero uma madrasta igual eu não. O que você tem na confila da puta de mim? Comeu o beijinho, Tiringa. Comeu o beijinho. Eita, agora o povo vai falar. Tá segurando vela, Marcelo. Vela, Marcelo. É porque ele tem uma rolinha de estimação. Tu gosta também, né, bicho? Aí ele pegou. Aí ele diz, quando você vê que ele gosta de tomar o bicho. Aí eu queria saber se dá para você tomar uma rolinha de papai. Manda sua mãe. A gente veio aqui em sertão e agora eu quero falar para vocês uma coisa. Olha só. Quando o povo quer, é mais ou menos assim, olha. Sem pagar nenhuma militância. Não teve dez reais, cinquenta, cem ou duzentos reais para ninguém. Aqui é no braço, no peito e o povo querendo. e quando o povo quer como é. E quando o povo quer como é. Aqui em Sertânia foi mais ou menos assim, ó Do caralho, porra!